Bem-vindos, galera, à nossa temporada 2022 de vídeos. A grande diferença dos outros anos é praticamente nenhuma. Eu vou continuar soltando conteúdos, que é o melhor que eu sei fazer realmente. E não vai ter dancinha de TikTok, não vai ter nada disso, mas eu espero que vocês aproveitem bastante. Hoje vai ser um vídeo que vocês me pedem muito lá no Instagram e eu vou estar mostrando, então, uma lista de formas pra gente construir o efeito de aberração cromática. Pra você que está chegando agora, mas já está curtindo meus conteúdos, considere também de se inscrever no canal e ativar o sininho. E se você já for inscrito, não se esqueça do seu apoio, deixa aí o seu like e principalmente o seu comentário. E eu agradeço e muito por isso. Vamos nessa agora primeiro, então, entender o que é o efeito de aberração cromática. Na verdade, esse efeito é um erro causado pelas lentes mal configuradas quando as suas lentes, os seus vidros realmente estão posicionados de maneira incorreta e acaba criando, então, esse certo fantasma aqui no nosso modelo, ou então, objeto que vai estar focado na fotografia e criando também esse efeito mais tridimensional aqui pra fotografia, o que é uma ótima forma da gente finalizar as nossas artes digitais. Pelo menos, no meu gosto, eu gosto bastante de utilizar esse efeito aqui em praticamente todas as minhas artes. Mas vamos nessa, então, agora entender algumas formas pra gente estar criando esse efeito aqui digitalmente no Photoshop. A gente já sabe que ele é um efeito que vem da fotografia, como praticamente todo efeito que existe aqui no programa, de forma digital, mas ele já existiu antes também, né, de forma manual aqui pra gente. Então, é interessante que a gente saiba um pouco da história pra entender esse lado manual e fica muito mais fácil depois de entender como criar ele digitalmente também. Mas vamos nessa, então. Eu já deixei essa imagem aqui somente como exemplo mesmo pra mostrar pra vocês, mas eu quero mostrar, então, a primeira forma da gente criar o efeito de aberração cromática. Vai ser a forma mais comum, realmente, que é através da própria ferramenta aqui do nosso Photoshop. E primeiro eu vou estar, então, duplicando essa minha layer principal pra ter ela somente como um backup e a gente poder dar continuidade depois. É essa layer 1, então, que eu vou estar aplicando o nosso primeiro efeito. Pra isso, vamos entrar aqui na aba de Filters e nós vamos entrar também agora na opção de Lens Correction ou, então, pelo comando Shift, Ctrl e o R. Aqui em Lens Correction, nós vamos ter aqui o Auto Correction e também a abinha de Custom. E é exatamente em Custom onde nós vamos aplicar o efeito de Chromatic Aberration, que vai ser a palavra em inglês. Aqui é muito simples da gente entender. Nós temos três canais de cores e eu vou estar, então, modificando os três canais, colocar um lado positivo, um lado negativo, outro lado positivo. Não teria necessidade, poderia colocar os valores aqui bem diferentes mesmo uns dos outros, né? Eu vou ter um resultado ainda maior desse efeito sendo aplicado, mas aqui eu vou colocar um pouco mais no Red e deixar o restante do mesmo jeito. Você pode ir brincando também e ir encontrando, né, os formatos e os valores que melhor adequem aqui a sua imagem e a sua necessidade. Depois de feito isso, então, nós podemos já apertar o OK e agora sim eu já tenho esse efeito de aberração cromática sendo aplicada. Dessa forma aqui é um pouco mais reduzida, né? Nós não temos esse efeito de forma muito aparente mesmo, realmente, mas existem outras formas agora que nós vamos ter um controle, então, do quanto desse efeito vai ser aparecido aqui pra gente. Mas do mesmo jeito, podemos observar o antes e o depois e nós vemos que temos sim, então, aqui nas suas bordas, né, um pouquinho desse efeito de aberração cromática e então a gente já conseguiu criar através do nosso próprio Photoshop. Perfeito! Vamos, então, observar agora a nossa segunda maneira de criar aberração cromática. Eu vou estar mostrando agora algumas formas que são um pouco mais manuais pra gente. Essa próxima eu também vou estar, então, duplicando a minha layer uma vez. Perfeito! E agora nós vamos estar trabalhando, então, pela nossa aba de Channels. Caso a sua aba de Channels não esteja ativa aqui pra você, você pode vir aqui em Windows e encontrar exatamente, então, o escrito Channels. Depois pode vir e clipar ela junto com esses outros grupos, né, e vai estar exatamente igual o meu. Aqui em Channels, então, nós vamos fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui no meu Red, por exemplo. Eu posso escolher alguns outros canais de cores também. Mas, no caso, eu vou estar, então, clicando aqui no meu Red, segurando o Ctrl ou Command no teclado. E assim eu vou estar criando, então, uma seleção desse canal de cor vermelha. A partir disso, então, eu vou selecionar também aqui o meu Red. E preste atenção, eu não vou voltar agora para o meu RGB. Eu vou simplesmente ativar os seus olhos. Mas ainda com a minha camada de Red selecionada. Beleza? Não clique agora no RGB mesmo, porque senão você não vai ter exatamente esse mesmo efeito. Então, agora, com tudo certo, com a minha seleção criada e com a minha camada de Red selecionada, com tudo também habilitado, né, eu venho para a minha aba de Layers. E agora, com a minha Layer 1, que foi a Layer de Copy, eu vou abrir o nosso Ctrl-Command mais T, o nosso Free Transform Control. Feito isso, eu basta, então, eu agora modificar, né, a minha imagem, colocar ela um pouquinho mais para o lado, por exemplo. Vou dar um zoom para a gente conseguir observar melhor aqui. Não vou fazer nada muito agressivo, não, mas eu quero um pouco maior para a gente conseguir observar esse resultado. E depois, também, eu posso apertar ou nesse símbolo aqui de confirmado, né, ou então o Enter também no nosso teclado. Depois, eu vou retirar a minha seleção com Ctrl ou Command mais T no teclado também. E a gente pode ir misturando com alguns outros canais também. Posso vir agora no meu Blue, seleciono ele, clico aqui no meu canal de Blue, se é realmente também, venho nas Layers, abro o meu Free Transform Control e agora a gente pode movimentar de novo, ou para o lado ou então para o lado ao contrário, aqui assim, né. Posso dar o meu Enter no teclado, posso retirar a minha seleção com Ctrl ou Command mais T e a gente tem, então, perfeitamente aqui o nosso efeito também de aberração cromática sendo aplicado, né. Ele acabou colorindo muito aqui a minha camada quando eu coloquei o azul, então já seria uma forma que eu não faria, talvez, aqui, ou então eu encontraria outra forma de criar esse efeito, que vai ser exatamente a nossa última forma. Então, vamos nessa agora para a terceira maneira de criar o efeito de aberração cromática. Para isso, eu vou deletar essa Layer e a gente vai realmente, é, novamente, né, duplicar ela, a Layer de Background, para a tela sempre como um backup aqui para a gente, né. E nós vamos entrar agora no nosso Layer Style. Essa daqui talvez seja uma maneira bem intuitiva, bem fácil da gente fazer e muito comum também, porém super manual, o que possibilita, né, que a gente tenha um controle do quanto que vai aparecer esse nosso efeito. Para abrir o nosso Layer Style, basta clicar duas vezes para fora aqui da Layer, não pode ser na fotografia, nem no seu nome, tem que ser aqui para fora dela, então, no caso, até mesmo tem um nome muito grande, né, então, renomeie ela para ficar alguma coisa um pouco menor e você ter esse espaço para clicar aqui fora. Clicando duas vezes nele, então, vai abrir o nosso Layer Style, que é essa nova aba, eu posso movimentar ela aqui na minha tela, e a gente vai estar utilizando exatamente essa parte aqui do Blend Options e aqui o nosso Channels também, vai ser bem parecido com o outro, porém de forma diferente, né, ainda. Vamos ter também resultados diferentes, que no caso, isso daqui para mim é muito mais interessante. Aqui no Channels, eu retiro, então, qualquer um desses canais de cores, por exemplo, o vermelho, nós temos aqui um preview, né, dessa caixinha aqui quadrada, e ela vai mostrar para a gente, então, que nós temos agora uma cor verde. Por enquanto, na imagem, não aconteceu absolutamente nada e isso daí está correto. Aqui eu posso decidir, então, qual vai ser o canal que eu vou querer escolher, né, de retirar, posso colocar também dois canais de cores, vai ter um verde um pouco mais escuro, aqui um pouco mais de azul, e no caso, eu gosto muito de deixar, geralmente, somente o canal G retirado. Isso daqui é muito pessoal, você faça exatamente do jeito que for melhor para você. Mas aqui, então, selecionando e retirando, né, o canal G, eu posso dar um OK. Ainda não aconteceu absolutamente nada aqui na fotografia, mas isso porque nós precisamos, então, agora, aumentar ou diminuir ela, ou então, somente mover ela aqui pela nossa imagem. Então, movendo, eu já consigo observar esse efeito de 3D aqui sendo criado, né, mas se eu faço esse ajuste com o nosso Free Transform Control, com Ctrl ou Cmd mais T, eu vou dar um zoom aqui e afastar, ó, um pouquinho, não precisa ser muita coisa, só um pouquinho mesmo. Posso dar um Enter no teclado, Ctrl ou Cmd mais 0 para a gente voltar, e nós temos aqui, então, a forma que eu mais utilizo, né, e uma forma bem interessante também finalizando os efeitos aqui de aberração cromática no Photoshop. Bem, galera, é isso. Tinha um bom tempo que eu não gravava vídeo, mas eu estou voltando, e eu agradeço muito, realmente, se você puder deixar a sua participação aqui nesse, comentando e deixando também novas ideias para outros tutoriais. De todo jeito, meu Instagram vai estar aqui embaixo e também os links para os meus cursos. Caso você queira participar, converse comigo que eu tiro suas dúvidas, e nós podemos entrar em uma nova experiência para o rumo do seu profissionalismo. Mas é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo, e a gente se encontra, então, em um próximo.